Uma tag muito usada no corpo dos documentos HTML é a que cria títulos. Ela é formada pela letra H e por um número, que pode ir do 1 até o 6. Vamos usá-las no corpo do documento HTML e ver como elas mostram o texto na página. Repare que para cada número, a fonte é alterada. Outro elemento bastante comum nas páginas é a linha horizontal. Para incluir uma no documento, basta inserir a tag HR. A linha horizontal não necessita de uma tag de fechamento. A maioria das tags HTML pode ser modificada através de atributos. Por exemplo, para fazer com que uma linha horizontal ocupe apenas metade da tela, vamos inserir o atributo Widget na tag HR. Faça com que ela seja igual a 50%. Repare que o tamanho da linha horizontal mudou. Na revista, foram incluídos endereços de site onde podem ser encontradas listas de atributos para cada tag. Usando apenas essas tags, já é possível criar um documento com uma formatação mais elaborada. Vamos colocar um exemplo. Tipo, E aí E aí Obrigado.